Música Salve, salve galera mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de EFootball24 Continuando aqui a nossa competição Master League Online com a galera que é inscrita aqui do canal A galera que participa lá do nosso grupo É... Pessoal, hoje nós vamos pra duas rodadas aqui na competição Sub-75 Duas rodadas que eu preciso pelo menos ganhar um jogo e empatar o outro, tá? Eu tô brigando ainda pra conseguir vaga nas oitavas de final Tá difícil a situação E hoje aqui de novidades pro nosso time Vou escalar Suzo de titular de meia atacante, tá galera? Não sei se eu vou conseguir escalar ele agora pro primeiro jogo ou pro segundo jogo Mas pretendo usar o Suzo aí no meio campo Que é um jogador que tem ali galera Bom passe rasteiro, bom passe alto e tudo mais Um jogador que bate falta também É... Dentro de campo é um jogador bem mais ou menos Mas tem bons números, né? É... E pessoal, pra quem quer conhecer mais aí da nossa Master League Online Tem um vídeo no final desse vídeo aqui Explicando um pouco mais como é que funciona tudo E também tem o link do WhatsApp aí Do grupo do WhatsApp Pra quem quer saber mais informações E pra quem quer ficar lá aguardando abrir vaga, tá galera? Então tem o link aqui na descrição desse vídeo Só você clicar lá no link que você vai cair direto lá no nosso grupo A competição tá rolando ainda, tá galera? E quando abrir vagas aí nós vamos passar no grupo avisando Quem tiver interesse em participar E vamos lá, né galera? Dois jogos duríssimos hoje também Vamos ver se eu consigo aqui ter um bom desempenho Torçam por mim! Bora lá galera! Vou dar um corte aqui e a gente já começa! E vamos lá galera Pro nosso primeiríssimo jogo aqui De retorno na Copa Sub-75 Nosso adversário aqui, Guilenda E vamos torcer agora pro nosso time Vim bom pra treta, né galera? Vai ser brabo, hein? Ah, deixa eu ver aqui Já tá todo mundo bem pro jogo Nosso querido Augustinho tá pra baixo E nós vamos aqui, galera Já tem que colocar no meio dessa fogueira O zagueiro Hanley Recém-contratado, hein? Já vai estrear No meio do caos aqui o Hanley É... deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, galera Origi pra baixo Tem o Max Que é um jogador que eu vou Por aí pro segundo tempo É isso, né cara? O time do Guilenda vai vir aí num 4-3-3 Tradicionalzão, né galera? 2-6 atacante Sensacional aqui, né? Vai ser difícil Mas vamos pra guerra Deu pra descobrir grandes talentos aqui na Sub-75 Pra conhecer melhor o nosso time E vamos lá Já começa roubando bola ali o zagueiro Hanley E já toca errado também o Guilherme Vem pra cima o time dele A marcação do Brecha tem que ficar muito esperta Com as jogadas pelas laterais Tira a bola ali Vem pra cima King Vamos lá, fi Tenta inverter o lance lá O King Dá certa jogada lá com o serve Toca a bola Serve Vem ali Tentando o passe em profundidade Pro Dan Ruma Que é a nossa Grande esperança de gols, né galera? O Dan Ruma é Um puta de um jogador De overall baixo, né? Eu pelo menos me adaptei muito bem a ele Tem muito disso também no jogo, né galera? Duncan Vem jogando aqui O time do Brecha pelas laterais Serve Toca no meio com o Duncan de novo Olha o passe do Duncan Triângulo passando pelas linhas O cruzamento pra fora Pelo amor de Deus, né cara? Cruzamento bizarro ali do meu jogador, mano Vai entender E vamos lá Tem que ficar muito esperto aqui atrás o Brecha Tá ali o McGregor fazendo a marcação no meio campo Toca pra cima Tira ali o Duncan Jogando hoje meio enfiado entre a zaga o Duncan Tocou no serve Vai lá pra cima com o Guenher Joga no King Lá vem o time do Brecha Vamos lá Vai tocando O Brecha, o King Faz a jogada ali pela lateral Tô tentando achar espaço Ninguém se mexe Toca errado ali o Duncan Vem que vem Bruma Na jogada no Mano a Mano Ele Vai meu filho Faz a falta Chega batendo ali a zaga do Brecha Pelo amor de Deus, hein cara Vamos lá Vai pra cobrança ali Guller no chute A defesa do goleiro Pega a bola ali o Guzman Vem o Martial no Mano a Mano Tira a bola ali o Svensson Joga muito bem ali o Svensson Vem no passe com o Christophe Tira a bola Cuidado, fi Sai jogando direito aí, mano O serve agora inverteu de lado Tá lá do outro lado O serve vai entender o porquê, né Vem o time dele Guller Tira a bola Recupera ali o King McGregor Olha só a jogada ali com o Dan Ruma subindo pelo lado Levou o Dan Ruma Segurou o Dan Ruma no titi 1x0 o serve Faz o gol Brecha abre o placar O serve penetrou bonito no meio da zaga 1x0, galera Que isso, hein Segurou tudo o que pode ali O Dan Ruma tocou no limite O serve faz o gol Minha nossa, hein 1x0 por aqui Os problemas vão começar agora Agora o bicho vai ficar bravo comigo, hein O moleque não toma nem banho Joga isso o dia inteiro Vai ser bravo, hein Vamos lá, galera 23 minutos Tem que tomar muito cuidado aqui o Brecha Jogar um pouco também Tentando controlar o jogo Porque o time não vai ter perna no segundo tempo Tenta jogar lá pra dentro O Dara Tira ali o Alonso Vem na jogada ali o Svensson Martial Tenta o desarme Svensson Tira a bola ali o Guiê Vai no passe O Guiê se esforça ali o Guiê O serve tenta chegar nela Vai jogando muito bem aqui o Brecha Principalmente na zaga Olha a jogada de ataque Acabei de elogiar Empata o jogo Nessa maldita jogada pelo meio da zaga Empata o jogo ali o Guilenda Aí não dá, né, mano Tocou no meio ali Porra, cara Vamos lá Não dá tempo nem de reclamar, né, galera Meu Deus do céu, mano Jogada muito rápida ali Já sofre o empate aqui o Brecha Segurei por 29 minutos, hein Mas vamos lá, galera Se eu conseguir pelo menos empatar esse jogo Já vou sair daqui meio feliz, né O time do Brecha luta pra se encontrar aqui no campeonato Nosso time vai sendo ajustado aos poucos Aí Olha a jogada ali com o Guller Tira o Eliott Tá ali o serve de novo Tocou no McGregor Ai, meu Deus, hein, McGregor Pelo amor de Deus, meu filho Tá regado nas cervejas Irlandês, cara Vamos lá Acosta Chega junto ali na marcação Driblou bonito Foi passando Tira ali o Hunley Tava na hora certa ali o Hunley Olha a jogada perigosa Sai chutando pra frente ali o time do Brecha Olha como ele usa ali, galera A linha A linha avançada Vem no passe ali de novo Martial Tem que tomar cuidado Tá ali o King Também me ajudar na marcação ali Nosso ponta Tá ali o Guayene na jogada Tira ali o Duncan Espana, olha o Duncan Toca no Dunhu O Brecha no puro Contra-ataque Vai tentando subir agora Vai, mano Toca logo, cara Pelo amor de Deus, velho Demora 20 anos pra tocar a bola, mano Ganhei Nossa Não consegue jogar Já vai batendo a canseira ali No fim do primeiro tempo, galera É complicado Tá ali o serve Vai fazendo um grande jogo Olha o serve Tentei o passe ali A zaga tira Tinha endereço o passe do serve Tinha até endereço Olha o problema agora Vai sendo na cara do gol ali O Guler Tocou pra fora O contra-ataque da criança Aqui também é perigoso Foi pra cima com tudo ali O Brecha Tomar cuidado, né O time do Brecha aqui atrás A gente consegue empatar O primeiro tempo, galera Vamos ver a situação Que vai estar o time agora No intervalo Muita correria Pra um lado e pro outro O Brecha na hora que chegou Fez o gol O time tá firme ainda, galera O Duncan e o Guler também Vamos lá Acho que eu não tenho muito O que consertar, né O time dele Não mudou nada também Tá tudo certo ali Ele tem um titi na zaga, né Que é um zagueiro brabo ali também Tem jogadores E jogadores, né, galera O overall O overall Muitas vezes Não significa muita coisa Aqui no jogo Tem cara de overall 7 e 5 Que joga mais do que de 80, né É o caso do meu Dan Ruma aí Por exemplo Que é um jogador Que mete gol pra caramba, né E vamos lá Começa aqui a segunda etapa Vai pra cima ali o Brecha Ai, meu Deus Tinha que dar uma pressionada ali Tira a bola ali o Svensson McGregor Tocou de novo Tenta jogado McGregor briga Perde a bola Vai fazer uma atuação De churrasco ali McGregor Burler Tentou Tá ali o serve Rouba a bola Que jogador esse serve Vamos lá Acosta Também um jogador muito bom Vem no passo o time deles Tá ali o Martial Svensson Faz a marcação Homem é homem Ali o Svensson O Martial conduziu tudo certinho Tira a bola ali o Kristoff Já sobe no contra-ataque O Brecha Não consegue subir Tava bem ali atrás Na zaga O time do Guilenda Vamos lá Vai tentando tirar a bola Svensson Vençam de novo McGregor Vai no passe aí Sai correndo Guilher Toca lá no Dan Ruma Dan Ruma no passe ali Serve Na jogada Deixou passar Demora Pra dominar ali o Guilher Tá faltando perna Pro Guilher no jogo Tira ali o serve De novo Se desdobra ali o serve No jogo Vem jogando o Brecha Vamos lá Acha a jogada Lá do lado Com o King Ai meu Deus do céu Tocou meio mal Ali o King Vem pra cima O time deles Carles Gil Olha a jogada Tentou sozinho Olha o serve De novo Melhor em campo Galera Que jogador O serve Agora ele é o passe Tem que tomar cuidado No contra-ataque Vai mano Chega junto ali O time dele No chute Defende Faz a defesa ali Guzman Vai vai Sobe Sobe Subiu Serve Tá lá no ataque De novo Se desdobra O time do Brecha O Dan Ruma Não chega Olha aí Recupera a bola O passe do Dan Ruma E o McGregor Paradão Não é possível O jogador Não reage a nada Esse McGregor Cara Olha o passe Ali com o Gurner De novo Falta Ih rapaz Pensei que tinha sido Pênalti Nossa Uma falta frontal Ali galera Vai ser brabo Meu Deus Deixa eu ver a situação Do nosso time Aqui como é que tá O Guia já tá Já tá morto Vou ter que colocar O Max No lugar do serve Vai estrear O Max No jogo É Puta vida O lugar do King Tem o Coame Galera Acho que eu vou ter que Dar uma Uma adaptada Ali Segurar um pouco Com o Coame Pra ver se eu puxo Um contra-ataque Que pé de rato Esse cara Meu Deus do céu Mano Vamos lá Acabou a força Do contra-ataque Aqui do Brecha Vamos lá Não sei se o moleque Bate bem em falta Ou não Deve bater Olha a jogada Ensayada Quis dar uma de Holanda Ali contra a Argentina Vem no passe O time deles Na jogada De novo Vai mano A zaga não tira Putz velho Toma virada Aqui o Brecha Ah mano Mas que merda Cara Puto O cara Dá um passe No meio Da minha área Ninguém tira A bola Cara Ah meu Deus do céu 71 minutos Vamos ver galera Mas que porra Vem no passe Ali o McGregor De novo Pior em campo Olha que atuação Do McGregor Jogando nada Cara Vamos lá Tenta atrair A marcação Ali Eu tenho que tentar Atrair de um lado E puxar pro outro Rápido ali Mas nem lateral Tá entrando Mano Olha aí a pichotada Galera Faz a jogada Errada ali O Guilenda O Eliott Manda pra frente Tocou de novo Com a merda Vai no passe Dan Ruma Se mandou pra frente Ali o Dan Ruma Ah não Tentou no Manamana Ali Se levou Melhor o Titi E vem o Martial Mais uma falta Por aqui Chegou pegando ele Ali Acho que foi o Coame Galera Tem ninguém De correria Pra pôr aqui No banco de reserva É foda Esse Coame Olha Que jogadorzinho Merda Puta que pariu Não dá certo Em lado nenhum Esse cara Tá lá o Guilher Vem no passe Tá ali o Duncan Falta um pouco Tempo aqui O Brecha Tem que ir pra cima É Coame De novo Perde a bola Ali Lá vem o time deles Vai na marcação Ali o Krizov Chega descendo a linha Ali em cima do Martial Martial não perde a bola Pega a falta ali O Juizão Mais uma falta Aqui perto do meu gol Finta muito Né O Guilherme Aí a chance De dar a falta É enorme Né galera Eu chego forte Ali na marcação Toda hora Vem pra cima Na jogada ali Tira a bola O Eliott Nosso zagueiro Grandalhão Quinteiro Toca a bola Vem no passe O time deles Tira ali a zaga Do Brecha Olha aí Dá pra puxar Um contra-ataque Bom Com o Dan Roma Mais um Passa da zaga Tá bem montado O Brecha Né galera Tô até meio orgulhoso Olha a jogada Tira a bola ali Com o Max McGregor Vai no passe Vai no passe Muito pouca marcação Ali em cima dele Vamos lá McGregor Era puta Velho Tinha espaço Ali o McGregor Não aguenta Com a zaga Vem pra cima O Brecha De novo Ah não Recupera Vai mano Não deu certo Vai terminando Aqui o jogo E acabou Galera 2x1 De virada O Brecha Perde Oh meu Deus do céu Olha foi uma bela partida Galera Levando em conta Que o moleque É um viciado Desgraçado Nosso time Deu um ataque Fez o gol Tivemos mais posse De bola É complicado Cara Falta muita Segundo tempo É um parto Pro time do Brecha Falta muita perna Cara O banco de reserva Aquela merda Né galera Mesmo se eu tivesse Com um time top Aqui seria difícil Né Mas Eu fiz o que eu pude Pessoal Melhor em campo Foi o Brenny No time dele O nosso time Não podia ser outro Serve E Dan Ruma Tiraram notas boas Ali E é isso galera Espero que vocês tenham Curtido o episódio De hoje No próximo Já tem rodada dupla Também Valeu galera Vida longa ao Fute Rock Um abração Fui Salve galera Se você curte o EFootball E quer ter uma experiência Completa de futebol virtual Venha fazer parte Da Master League Online Aqui no Fute Rock Gerencie E seja dono Do seu time Comprando e vendendo Jogadores Em dinheiro real Jogue as temporadas Disputando várias competições Com semifinais E finais Narradas ao vivo E lute com seu time Em busca de Grandes premiações Tem o seu próprio painel De gerenciamento E construa sua equipe Participando de leilões Ao vivo E negociações reais E faça de um time simples Uma potência Nos gramados virtuais A Master League Online É uma competição real Com regras Respeito E jogo limpo Para os donos De PS4 E PS5 Acesse o link do grupo Na descrição do vídeo Para saber mais detalhes A melhor Master League Online É aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E Legendas por Quintena Coelho